E esse clima junino que toma conta da cidade toda também já contagiou a nossa equipe por aqui, viu? Pensam que não? Me disseram que enquanto eu tô aqui no estúdio, né, trazendo as informações todas, hoje me divertindo também, né, pra esse primeiro fim de semana do maior São João do Mundo, a galera tá na concentração para o Partiu PP, a galera da redação, a nossa galera daqui do Em Dia. E eu vou chamar o repórter Lucas Tarciano pra saber que história é essa, hein, Lucas? Oi Anchieta, tudo bem com vocês? Olha como estamos aqui com os colaboradores da Redita, todo mundo no Esquenta, o maior São João do Mundo. Bruno, como é que você tá pra reviver mais uma vez os festejos juninos de Campina Grande? Conta pra gente. Hoje, graças a Deus, muito feliz, apesar de todas as dificuldades que passamos, toda a galera dos eventos durante a pandemia, mas hoje, graças a Deus, estamos aí pra fazer festa, muita alegria, e graças a Deus, na minha terrinha, Nova Floresta, a gente tá com a agenda aos poucos crescendo, e vamos lá, fazendo forró aí, fazendo a galera feliz, através da música do Forrozão. Tá todo mundo aqui, Anchieta, degustando as principais comidas típicas da região. Meu amigo, que boca livre é essa? Isso é a galera, a nossa galera, meu amigo, meu time. Olha só, e você acha que eu vou ficar por aqui, é depois dessa? Eu vou embora também, é o seguinte, à noite eu tô de volta, porque Felipe Valentim continua a entrega do departamento médico, vai se recuperar já já, se Deus quiser, mas eu vou estar por aqui com o Pauliane Menos no ITN, mas agora, meu amigo, é o seguinte, agora é partir o PP, agora eu vou me juntar com essa galera, né, que tá nessa concentração aí que você mostrou, a gente vai ficar com as imagens direto da concentração, e me aguarde que eu tô chegando, partir o PP! E aí A CIDADE NO BRASIL